E a ministra-chefe da Casa Civil, Gleis Hoffman, interrompeu o recesso que havia tirado após o Ano Novo e voltou à Brasília para acompanhar os desdobramentos das fortes chuvas que atingem várias partes do país. O repórter Paulo La Salve está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião ocorreu na Casa Civil, aqui no Palácio do Planalto, e envolveu representantes de diversos ministérios. E o que ficou decidido é que novas reuniões vão ocorrer nos próximos dias, justamente para monitorar a quantidade das chuvas em três estados. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O estado mineiro é o que mais preocupa o governo federal. 53 cidades já decretaram situação de emergência. E o Palácio do Planalto espera um pedido formal do governo mineiro para a liberação de recursos para a reconstrução da infraestrutura no estado. Quando este pedido formal de liberação de recursos chegar aqui ao Palácio do Planalto, a previsão é que em dez dias os recursos começam a ser liberados de forma parcelada. No Espírito Santo, são esperadas fortes chuvas para as próximas horas. Fortes chuvas que já atingiram a região serrana do Rio de Janeiro. É bom lembrar que neste primeiro momento, o governo federal não prevê novos recursos para situações como esta. Em dezembro do ano passado, foi editada uma medida provisória no valor de 450 milhões de reais. E são estes recursos que vão ser direcionados para os municípios e estados quando houver o pedido formal feito ao Palácio do Planalto. O que há de mais concreto até este momento, que ficou decidido na reunião, é que técnicos federais vão ser deslocados para Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nestes estados vão ser montados centros de monitoramento para avaliar a situação das chuvas nas próximas horas, nos próximos dias e nas próximas semanas. O nosso papel hoje é exatamente esse, é garantir que a população seja protegida. Então, essa foi uma reunião de acompanhamento e monitoramento. Nós temos hoje os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foram estados que foram bastante atingidos pelas chuvas agora, do final do ano passado e do início deste ano. E estamos acompanhando e iremos fazer reuniões frequentes para cada vez mais termos a segurança de que a população será protegida.